Pessoal, então é o seguinte, hoje vai ter o festival das luzes aqui, eu ainda não sei o que é, estou a fim de perguntar para alguém, mas a princípio vai ter uns showzinhos, alguma coisa assim. Eu vou mostrar para vocês, ontem eu estava voltando de bicicleta, é meia noite e pouco aqui, quase uma da manhã, eu estava no centro com os amigos e a guarda me parou porque eu estava sem luz na frente da bicicleta e sem colete. Gente, que cagaço, eu vou mostrar para vocês os guardias que me pararam, muito gentis, mas assim dá um medo na hora porque tu acha que vai ir preso, mas foi muito interessante, de uma gentileza tremenda, foram esses daqui que me pararam, olha só. Dá uma disfarçadinha aqui, fingir filmar outras coisas, só para eles não verem que eu estava filmando eles, mas o pessoal de uma gentileza danada, eles estavam preocupados mesmo era com a minha segurança. Tá pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com o show das luzes, valeu.